Enfim, a Lelê é minha parceira, pô. Foi minha parceira na TV Globinho. Depois a gente acabou saindo da Globo e... Vocês foram os últimos apresentadores da TV Globinho. Os últimos. Eu enterrei a TV Globinho. Você é o Maurício Meirelles da... Eu brinco com o Maurício, é isso. Enterrei a TV Globinho. A TV Globinho era praticamente do Wendell Bezerra inteira, né? Porque era Goku, Wendell Bezerra. Jack Chan, das aventuras de Jack Chan, Wendell Bezerra. Bob Esponja. Bob Esponja, Wendell Bezerra. Então, basicamente... Eu tinha 15 mil personagens. Exato. Eu gostava de vocês apresentando. Achei que ficou maneiro. Pô, era legal. Era um perfilzinho que eles encontraram. Falaram, ah, perfil meio da moda e tal. Como é que era? Era Chroma Key e... É verdade. Era Chroma Key e TP? Era Chroma Key e TP. A gente gravava uma vez por semana já. Gravava todos os programas da semana num dia só. Numa tacada só. Que meio que eram as chamadas para os desenhos. E era isso. Isso. Tinha uma historinha ali no meio que os roteiristas colocavam. Às vezes falavam, sei lá... Ah, é... Hoje é dia do não sei o que lá. É, hoje é dia das praias mais bonitas do Brasil. Aí a gente falava das praias mais bonitas do Brasil e chamava para o VT do desenho ali. Sabe quem mora na praia? O Bob Esponja, no fundo do mar. Isso. O Bruce Link. Isso. Ah, hoje é Jerico Aquário. O Link teve... Ah, vamos falar sobre Jerico Aquário. E aí contava lá, sei lá, algumas coisas da cidade e tal. E chamava para o VT. Ah, agora vamos para a próxima atração. E aí ia nisso. Era bem frio, assim. Porque a gente nem chamava o desenho especificamente. Chamava... Ah, agora é a próxima atração. E por que que tiraram da grade? Você tem ideia? Cara, na época, assim, eu não recebi nenhum grande... A Globo, ela é super, né? Tipo, você não tem muito acesso, assim, ao que se passa ali na alta cúpula e tal. Eu não sei muito bem. É tipo contratado e descontratado. Mas como entrou a Fátima Bernardes no lugar, eu não sei. Tudo que me dá a crer é publicidade, né? Por conta da lei. Da lei de publicidade. Infantil, um canal aberto, não pode mais. Tem alguns anos e aquilo já se tornou. Então a Fátima Bernardes entrou com um programa que é super... Super vendável e tal. Para um público adulto, etc. Mas a galera sente muita falta, né? É, o duro é que para a TV manter um programa assim, sem a publicidade, é muito foda. Não dá. E, cara, eu lembro do debate que teve sobre isso, sabia? Com a Mônica, filha do Maurício Souza. No programa, aquele antigo programa do Bial, que era... Que ele botava duas pessoas que discordavam e as pessoas... Lembra disso? Que tinha meio que um debate... Foi o primeiro que ele apresentou depois do Big Brother. É, enfim. Mas vocês lembram? Sim, sim, sim. Botava as duas pessoas lá e aí... Tinha uma galera que é a favor da lei, que não tivesse a publicidade infantil. E aí, do outro lado, estava a Mônica e o Marcel, que é, inclusive, um amigo de Twitter. Viramos amigo depois disso, inclusive. Eu vim na TV e falei, caralho, que é amigo desse cara. Aí eu procurei ele no Twitter. Que ele é pai fudido. Também tem uma família lindíssima. E aí eu lembro do debate sobre isso. Que interessante. O que aconteceu enquanto a lei estava sendo discutida para ser aprovada. E é exatamente isso. E o argumento é que, ah, quando a criança vê, ela quer. Ela quer meados dos anos 2000 ali, né? É, mas se você... Se o seu conceito é, não vamos deixar ver porque senão ela vai querer, chama Coreia do Norte isso. Se eu não deixar a pessoa ver porque senão ela vai querer. Então, assim, você tem que deixar a criança ver, ensinar que ela precisa trabalhar para comprar e explicar para ela o conceito de, olha, agora não dá, vamos trabalhar, vamos... O negócio é o meio do caminho. É que dá trabalho. E os pais não querem ter trabalho. Então, se eu não consigo cinco minutos para conversar com o meu filho porque ele não pode ter esse tênis hoje, é melhor ele não ver o comercial e eu não quero ter essa conversa com o meu filho. Sabe? É, é. É super detalhe jurídico ali da coisa. Se bem que o Bom Dia e Companhia resistiu, hein? Resistiu, né? Você sabe que nem a divulgação do McLunch Feliz pode ficar na altura dos olhos da criança? Dentro do McDonald's? Não tinha ideia, caralho. Pode reparar. É que agora ninguém está indo para lugar nenhum, mas quando você entra no McDonald's, antes ficava aqui no balcão. Tinha os brinquedos, é. Não pode mais. Uma vitrine. Não pode mais. Tem que ficar no alto, tem que... Aí vai a maçã no lugar da milkshake, entendeu? É, começa... Na TV fechada pode, né? É, pode. Vai entender. Vai entender. Mas enfim.